Olá pessoal do canal Andréa Cagas Preciosa. Galerinha, eu tô aqui ainda na região de João Pinheiro, filmando aí pra vocês, um lugar maravilhoso que é aqui. E queria deixar um recado a todos aí do meu canal, porque tem pessoas perguntando já a respeito dos prêmios do Mega Sorteio. Eu só quero deixar bem claro pra todos vocês, que eu, claro, os sorteados, né, que eu vou estar enviando sim os presentes, mas pra todo mundo sabe que eu sofri uma cidade de carro, tava resolvendo a questão primeiro desse problema do meu acidente e essa semana meu pai também veio adoecer, foi internado, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tive que retornar à cidade hoje de João Pinheiro, porque um dia que eu vim aqui naquela cachoeira enorme que eu filmei aí pra vocês, o carro, falaram que tava pronto, mas o final não tava pronto. Então eu tive que retornar pra minha residência e quando eu retornei vim saber que meu pai estava internado, mas agora, graças a Deus, a situação já está bem melhor e ele vai ter que fazer um monte de tratamento. Então, por causa desse motivo que eu não tenho gravado vídeo aí pra vocês e também tô justificando o motivo ainda de não ter enviado os presentes aí do sorteio. Mas quanto a isso, ninguém precisa ficar preocupado, porque vai chegar até a sua casa, só tô pedindo aí um pouco de compreensão pela situação que eu tô passando, ok? E tô aqui na parte de cima, a cachoeira é lá embaixo, a cachoeira do Mocamba é lá embaixo, eu resolvi subir, porque lá tava um local muito cheio, pra filmar pra vocês e poder fazer. O Marcos quis aproveitar o dia e vir aqui, já que eu vim buscar meu carro, fazer um análise nesse local e daqui depois eu vou estar ainda voltando pra BH pra ver meu pai. Então, pode ser que por esses dias eu não poste vídeo ou possa ser que eu posto, depende da situação. Então, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, cascada aqui da região. Aqui é a parte de cima, muito linda. E tem umas pessoas que ficam assim, ah, André, só mostra lugares bonitos. Nós queremos ver a terra, ok. Galera, eu gosto de compartilhar com cada um, cada local, cada lugar lindo que tem nesse Brasil. É uma oportunidade de vocês estar conhecendo. Quanto à pedra, meu canal é de pedra também, mas eu gosto que vocês viajem comigo, como todos os vídeos eu falo com vocês. Então, eu quero deixar claro que as pedras que foram achadas na cidade de Caldas Nova, Rio Quente e aqui em João Pinheiro, naquela cachoeira linda, nesta cachoeira, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou começar mostrando aqui o local, pra vocês verem que é interessante, que é muito bonito. Aqui eu tô em cima de um lajeado de pedra, nem cascalho tem. A Camila achou uma pedra, tô mostrando aqui pra vocês, muito linda. Formato quadrado, parece uma calcedone. Depois eu vou analisar direitinho pra ela, ela tá apaixonada com essa pedra. Não sei se tá filmando aí pra vocês, porque o celular tá escuro aqui pra mim. Tem uma leve transparência, muito linda. Fora isso, ela encontrou outras pedras, que eu não sei onde ela colocou, porque eu não tô bateando. Porque esses dias, depois da notícia sobre o meu pai, minha pressão alterou muito. Inclusive, eu tô com a pressão muito alta. Então, tô filmando aqui pra vocês verem. Mostrar o cascalho aqui, que eu achei ali na duradinha. E a pedra pura, galera, ó. Em cima de um lajeado de perto. Pera aí. Vamos aqui. Olha só. Esse é o cascalho da região. Muito bacana, muito legal. Mas é igual eu disse, tem que voltar aqui com mais tempo e oportunidade. E também com a cabeça mais tranquila pra tá fazendo esse tipo de trabalho. Essa é a pedra que a Camila encontrou. Muito linda. Vamos subir aqui, que eu quero mostrar mais aqui pra vocês. Vamos aqui. Vamos aqui, galerinha. Ali é um lugar onde dividiu, mas é o mesmo rio. O Marco tava ali fazendo a prospecção dele, achou algumas pedras. Depois ele vai tá analisando. Deixou pra cá que tá escorregando. Vou mostrar aqui pra vocês. O lugar é maravilhoso, mas tem que vir com o tempo e cuidar. Olha o cascalho aí, da região. Olha aqui. Lá em cima é uma queda. Ligar excelente, muito bonito. Aqui, pelo jeito deu uma enchente, um escapinho deitou. Quase. Olha aqui. Todo cuidado no mapa é pouco. Uma aranha. Deixa eu dar a volta, deixa a bichinha quieta aí. E vamos aqui. Aqui é o segmento ainda do mesmo rio. Olha que lugar maravilhoso. E eu gosto, galera, de compartilhar tudo isso com vocês. Pra que vocês conheçam um pedacinho desse Brasil aí. Vou até ali. Essa é uma queda acima da outra queda, da cachoeira do garimpo aqui em João Primeiro. Tá? Eu tô na parte de cima. Ali eu não fui. Porque muitas pedras, muitas pedras escorregadinhas. Vou dar um zoom. Pra vocês verem que lugar maravilhoso. Olha isso. Lindo. Ligar muito lindo, 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 lindo. Vale a pena. Mas, eu não tô num astral muito bom. Então, quem tá mexendo com a prospecção aqui é o Marcos. E, galera, assim, que eu tiver um tempinho aí, primeiro vou cuidar da saúde. Saúde também do meu pai. E eu acho que a família é a coisa mais importante que a gente tem. Eu vou tá fazendo, filmando. Essa tá me perseguindo, galera. Quase que eu fui nela de novo. Eu vou tá filmando pra vocês os achados das pedras. Que eu encontrei nessas últimas aventuras aí. Que eu fiz aí, filmando pra vocês aí no canal. Então, quero agradecer a todos aí que têm colaborado com o canal, que têm indicado o canal aí pra galera. Quero agradecer aos novos inscritos. Quero pedir a todos que continuam divulgando o canal, continuam dando força aí pro canal, tá crescendo. Quero deixar um abraço aí pra todos os amigos, parceiros, companheiros, que tá aí na luta com a gente. A Dilson Ferreira, louco por pedras. Meu amigo, tamo junto. Não aceite você desistir jamais. Desistir jamais. Existem pessoas que, infelizmente, galera, entram no nosso canal e começam a criticar, como é o caso do Adilson, como foi o meu caso também. Mas, nós não estamos pra fazer nada pra prejudicar ninguém. Nós estamos, a gente faz o canal pra poder ajudar as pessoas. Então, Adilson Guerreiro, força, continua, porque o seu público te ama. As pessoas que gostam de você, gostam do seu trabalho, do seu conteúdo, força, amigo. Que você pode, você consegue e você vai. Enquanto essas pessoas, simplesmente ignora. Porque você tem que olhar pra todas as pessoas que compartilham o teu canal, que gostam do seu conteúdo, que gostam do seu caráter e da sua pessoa que você é, ok? Então, tamo junto, se depender de mim, a peteca não vai cair, não.